e fala galera fala pessoal que é Ricardo Souza falando pessoal bem-vindo ao meu canal não tem mais nada pessoal peço a vocês que inscreva-se aí tá e aperta o sininho para você tá recebendo as nossas duvidades aí tá é hoje eu vou tá ensinando vocês a fazer pessoal está aqui com óleo de soja tá você vai colocar a sua está aqui é porque tem tudo óleo de soja e ela vai enraizar pessoal viu rápido em 40 dias tá bom pessoal brincadeiras à parte vamos falar sério né vamos para o que interessa é só esses dias de novembro do ano passado é de novembro do ano passado aqui recebendo mensagens vendo vídeos aí mostrando postando falando e agora recentemente mesmo esse mês passado a quatro meses atrás começou a essa essa cama de 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 vídeos aí fala sobre estaquias falsas aí e esse mês é esse mês aqui piorou mas ainda está aumentando a se alastrando eu vi sobre isso aqui as falsas aí e comentários algumas pessoas me perguntaram se porque eu acho que se o fundamento o que eu acho que vocês acham eu vou chegar lá no vocês querem espero que vocês ficam até o final tá tá e para a gente esclarecer algumas dúvidas aí tá é eu tenho antes eu não conhecia está aqui eu não vou confessar nunca tenho visto na minha vida não quero estar aqui tá eu conhecia enxertia e feito enxertia no interior tá assim me queria no interior propagação por sementes e e fazia enxertia desde criança a gente e devido ao início do canal aí tá então o meu ponto está aqui mas é mais sobre enraizamentos e enraizadores que eu contestei todos os tipos de enraizadores que você pode imaginar na face da Terra eu testei tá desde o xixi de minhoca tiririca é que ele tá aqui ó essa plantinha que esse capim aqui tá é de mel aloe vera é o caba bosa é chover mas nem que eu testei a batata que recentemente aí eu descobri que serve como enraizador tá forte em raizador aqui é o aibe até a mina chuveira são básicos testemunha muito muito mesmo que você imaginar e que você que o que eu sabia que servir como enraizador eu testei algumas ervas ainda não é o nome delas é que eu testei também e que uma deram muito certo para pagar aumentou a quantidade de raiz outras também tipo mel mel pra mim não fez efeito nenhum a babosa serviu apenas para corrigir ferimento nas minhas plantas eu vou usar como como cicatrizante tá e mais se mais com o enraizador não supriu nenhum efeito não tá tudo aí subiram tem um vídeo aí me explicando aí se quiser dar uma olhadinha sobre o enraizador isso é um vídeo muito importante tá pra quem faz aqui não diferentemente de vocês eu me apaixonei quando vim estar aqui é na primeira vez não conhecia eu fiquei maravilhado tá e eu vou fazer o nosso o violão cara é o encantador é o cara conseguiu me cantar o chamado encantador porque o cara mostrava lá um um destaque e o produto ele colocava aqui na água na lá no pó enraizador e esse produto aqui e passava três minutos ali na ponta do galho tá e você põe na água tá e deixava lá do dia pro outro e deixava na água lá no dia pro outro e em raiz a total deixar durante 40 dias e a raiz nascer depois montava lá uma raiz que é uma raiz falsa sem procedência e eu não conhecia também a princípio eu fiquei encantado nossa que maravilha eu comecei a fazer aquilo ali tá comprei o pó enraizador e da meu pó fazer estaca tem uma vez com um dia eu fiz sem estaca sem sem brincadeira sem estaca nenhuma pegou tá porque porque todo mundo quer plantar todo mundo quer fazer a coisa que é um produto milagroso lá fiz vamos usar o produto aqui que funciona não pegar ele aqui para fazer a sua estaca então o cara conseguiu me cantar e a milhares de pessoas aí e eu fui fazendo aí que aconteceu ele colocava na água do outro na outra semana a mesma pessoa chegar hoje dizia vamos fazer estaquia com água agora tem que botar um pouquinho de areia aquela mesma estaca tá que ele colocou é só na água agora não era na água era com água com areia tá semana depois a essa mesma pessoa chegava lá com o substrato vamos colocar na no enraizador e vendendo o produto ó aí não tem nada a ver quem tá vendendo com quem tá comercializando não tenho nada contra quem quiser comercializar comercialize venda o seu produto sem problema nenhum tá tô falando aqui da minha parte aqui o que aconteceu comigo e muitas pessoas aí que desabafou até comigo no meu canal às vezes o hora eu excluo porque pegam pesado falar coisas que não deve tá aí a restrição do youtube não perfeito que você esteja falando palavrões etc aí e o canal pode ser até banido tá fazendo coisa errada aí é bom que alguns canais abriu hoje tá quem tá começando agora também não siga esses exemplos aí tá e mas vamos botar aqui aí colocava lá o pó no no chegar no substrato colocar 40 de para ver com a raiz só preto aí comecei a confiar o cara vem com a raiz pronta aí pega uma outra lá coloca lá no pódio eu vou enraizar aqui para qual que faz semana depois aí não era mais um substrato o cara vinha com uma areia lavada só areia eu coloco só na areia e fazer o procedimento o pó e na outra semana aí ele dizia que não podia colocar colocar eu não era com adubo mistura mistura isso aqui com adubo adubo vai passar esse adubo aqui de esterco de boi se você olhar direitinho aí olhar nos vídeos e ver que eu tenho razão tá basta você dar uma na sequência dos vídeos coloca o esterco de boi aí colocava o chefe de boi na outra semana ele fazer outro vídeo dizendo que não podia colocar o esterco de boi porque se você colocasse o área lavada com o esterco de boi aí apodrecer a raiz tem que colocar com a terra do quintal ele chegava lá passava lá com terra do quintal e não sofre um canal não foram mais aí tá e aquilo ficou confuso tá ficando confuso e poxa eu quero fazer está aqui eu vou fazer com o que é depois é com os outros vídeos aí e eu fazendo e aquilo ali eu ficando confuso e agora e um pouco compreendido que isso aqui não presta assim isso aqui é batizado é misturado com maisena sei lá eu não entendo tá aí moral da história pessoal fui fazendo e não nada não dava certo não tinha ganho não tinha pega tempo depois eu parei de estar seguindo essas pessoas que eu vi que não tinha fundamento estavam na verdade estavam fazendo me fazendo de trouxa tá porque aí depois de um negócio na melancia a gota d'água foi quando vieram com o coco velho chegaram com o diabo de um pouco me desculpa a expressão e disseram que eu que enraizava de tudo o que eu fui lá nos comentários e eu quero virar a pessoa do leite aqui bonito parabéns parabéns aqui a cidade e poxa eu vou fazer com o negócio do corpo vou fazer o negócio do povo o show da era tá fazendo aí deu certo rapaz eu comprei aqui uns 4 cupes comprei 4 pouco eu coloquei a estaca o corpo do cara sem brincadeira 40 dias depois do pouco o cara tá dessa cor aqui ó dessa cor aqui água bem clarinha tá eu não sei eu não sei que o que ele colocou ali naquela água aí eu botou o pó enraizador porque se você vai para você tem lógica você colocar um pó enraizador dentro de um pouco fechado para botar um troco dentro e onde eu fui de hora de fazer isso aí vai na onda do cara porque é bem mais prático bem mais rápido nem mais eficiente você colocar no substrato igual é embrapa e outros canais da global e mostra e faz e tem fundamento aí eu fui na onda né tudo mesmo foram colocar para estar certo rapaz 11 dias escutar debaixo da minha lavanderia 11 dias o negócio estava cheio de mosquito só que é mosquito eu tenho a estaca eu vou abrir esse pouco quando eu abri o coco o coco estava podre velho dentro todos todos os quatro quem fez aí para concordar comigo quem foi enganado é concordar comigo isso aqui eu tô falando canal de ninguém tô citando o nome aqui tô só falando o que aconteceu comigo tá isso aqui é um desabafo meu daqui a pouco o cara vem com outros canais aí vem com um troço de botar meu Deus do céu um um uma medicação pega um comprimido tá papapá com outro papo furado aí para ganhar o que lá para ganhar é seguidor para faturar só para faturar não tá pensando em ninguém só tá pensando na nele próprio tá e aí eu vou fazer isso não mas eu mesmo assim eu vou lá eu vou testar vou ver se tem o meu continue continue seguindo os carinhos eu tô seguindo para tá para ver até onde eles vão até onde eles vão com as conversas dele com a balança dele daqui a pouco esses caras vão dizer que são engenheiro agrônomo do embrapa tem um aí que eu não tô citando o nome de ninguém aqui não olha eu vou falar para vocês aqui e eu tem fundamento chega aí no Google aí vocês aí agora você já viu uma outra aba aí e coloca aqui está aqui de pitomba tá olha bicho tô com um ano e seis meses aqui que eu tô tentando enraizar algum lugar de pitomba aí vai porque você tá tentando ficar se nem o pessoal da embrapa nem ninguém conseguiu só propagar por raízes eu não sei se conseguem propagar por por enxerto porque o a estaca do 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 jabuticaba é muito lenhosa ela é muito lenhosa é muito difícil como ela é muito lenhosa tá vendo é muito lenhoso para enraizar isso aqui é complicado e eu entendo mas eu tô tentando o máximo que eu consegui aqui foi brotar brotar um estaca de jabuticaba de pitomba aí tá mas isso não quer dizer que em raiz ou não eu só consegui brotar porque igualmente algumas algumas estacas aí de jabuticaba que tem aí um ano depois eu já vou já eu já vi estaquinha de jabuticaba um ano depois ela tá toda brotadinha toda toda bonitinha verdinha tá isso aqui no jabuticaba não é só um exemplo aqui pessoal isso aqui é um pé de pitomba e essa aqui é a somar serolas aí que eu tô fazendo está aqui e moral da história e um ano depois está tudo verdinho bonitinho aqui o ano depois você puxa o tronco morreu você puxando o pingo de raiz tá isso aí é fato e quem faz está aqui sabe que eu tô dizendo tá e os caras conseguem fazer o enraizamento do negócio em 40 dias 40 dias são mágicos o pó deles é mágico tá e voltando aqui o estaquinha da pitomba aqui o embrapa e ninguém conseguiu fazer estaquinha da pitomba e o cara conseguiu fazer cinco chegou lá com cinco estaquinhas de pitomba lá no canal dele mostrou assim em cima de uma mesa você vai botar aí bota estaquinha de pra mim aqui também ver as cinco estacas no canal deles agora vale resaltar para que está que ela aparece ali de limão, tá? Que eu plantei aí por semente, que em breve eu tô fazendo aí uns enxertos aí, tá? Olha aqui, as raízes que ele mostra, pode observar isso aqui, ó, são iguais essas daqui, tá? E raízes feitas por estaquia de raízes feitas por estaquia ela não nasce aqui, tá? Ela nasce entre a casca, tá? A casca e a estaca, tá? Aqui nesse pezinho aqui, ó, derrapado aqui, tá? E isso consequentemente pode nascer por aqui também, tá? E elas são tão frágeis, são tão pequenas, são brancadinhas, são tão frágeis, que se você fizer assim nela aqui, ó, ela quebra aí, pessoal, aí onde vai entrar o enraizador, tá? Aí vai causar isso, são tão fracos eu vou só ter uma coisa enraizada aqui, só um instante e eu vou chegar lá pra você ver onde eu vou chegar tá? Deixa eu ver esse galho aqui deixa eu pegar ele aqui, cuidado aqui ó, pessoal, tô fazendo aqui só com água aqui, tá? Só pra você ter uma ideia deixa eu ver aqui um raiz aqui pronto, tá aqui, ó vocês estão vendo aqui, ó, esse calhinho pequenininho aqui, ó tá sendo aí isso aí já é o início de um de um enraizamento, tá? no tronco da distancia esses calhinhos aqui esse aqui infelizmente só tem um mas já dá pra chegar onde eu quero, tá? só pode ver que eles não nascem aqui embaixo, que nem o que o rapaz mostra ali as raiz aqui ele nasce na lateral aqui entra a casca, tá? entra a casca e o cortezinho aqui geralmente ela nasce um pouco mais acima do do da base do tronco ou aqui dependendo da quantidade de água que você põe se você pôr até aqui a água assim, por exemplo, eu não pus mas ela ela sobe a raiz ela enraiza por aqui também, tá? aí o que que acontece? aí as raízes que eles não são verdadeiras e eu provo na cara deles aí eu tô tô fazendo isso aqui pra prejudicar ninguém mas só bicho, aí sim aí eu fui comecei a seguir os caras, né? e fui vendo aquelas coisas aí eu comecei a desconfiar aí eu comecei a ver essas coisas aí aí, pessoal aí eu eu vi que a farsa era grande, tá? que não tinha fundamento aquilo ali, tá? e eu fiquei muito triste, pessoal porque não só enganou não só foi a minha enganou muita gente eu acreditei, poxa nisso tudo aí eu acreditei eu fiquei na minha, lógico igual a outra pessoa que ficou calada eu fiquei na minha eu até ri de mim de mim mesmo porque eu fui passado como trouxa, tá? eu fui passado como trouxa daí onde veio a ideia de eu testar outros enraizadores aí fazem vídeo com vitamina a vitamina toda mentira daí eu vi a ideia de de eu estar testando todos os tipos de enraizadores possíveis pra ver se tem algum fundamento o enraizador na verdade, pessoal as pessoas fazem estaquias apenas com água e areia 70% de areia tá? ou pó de carvão ou algum substrato mas bem curtido mas bem curtido mesmo se ele for verde ou se o substrato for novo ele vai apodrecer sua raiz ele não vai dar certo porque algumas esterco aí ligado aí novinho o que acontece ele entrar em contato com água ele vai se proliferar fungos nele aí vai passar a água contaminar a estaca ela vai apodrecer ou algum substrato orgânico com restos de comida você fez em casa mesmo ele não está bem curtido aí aqueles restinhos de comida o residuozinho vai criar fungo ali e tal e também vai apodrecer o pezinho da estaca aqui vai fazer branco e saduzinho aqui e vai matar a estaca ela não vai para frente aí é difícil aí se você não tem muita técnica para estar fazendo estaquia eu sugiro a você botar setenta por cento de areia e carvão vegetal o carvão normal você está fazendo aí seu churrasco que é bom porra por mim que você não perde não não vou entrar em detalhes não porque o vídeo vai ficar muito longo aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês e por que eu uso o carvão vegetal aí vamos lá aí sim aí eu falo dos caras aí o pessoal eu digo poxa esse negócio de estaquia é mentira não existe não isso é tudo balé tudo conversa mas eu vi o vídeo mostrando no globo rural no gazeta rural aqui em Alagoas e eu vi ali o cara produzindo até um vídeo o cara fazendo mudas por de ponteiro mas aí eu digo meu Deus aí eu fui me aprofundando mais aí comecei a fazer um pulso técnico de novo vou fazer alguma coisa que eu quero ver o fundamento disso aqui se isso funcionou de verdade rapaz e eu tenho até parado de fazer isso aqui mas aí uma certa vez eu fui ver um vídeo de uma moça que estava fazendo com água e quando você abre lá a janelinha do youtube na lateral aqui aparecem outros vídeos aí tem lá um novo um vídeo de um senhor chamado seu Marcelino ele tem um canal aí ele tem um sítio ele tem um canal aí veja como eu não sei nem o tema do vídeo dele eu sei que você colocando o Marcelino está aqui o Marcelino vai aparecer aí você vai ver os olhos dele é bacana o cara gente fina é humilde o cara é humilde aí eu entrei lá o cara estava mostrando como fazer está aqui arrancou com a mão sem produto sem tesoura sem nada você tem uma ideia o cara chegou aqui olha eu tenho esse pé de mão aqui arrancou com a mão você fez pá 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 arrancou só isso sem hormônio sem nada a única coisa que ele estava usando era uma garrafa de cabeça para baixo e ele colocou numa terra lá no chão para você ter uma ideia no chão e colocou aí disse tal dia eu vou tirar aqui e vou mostrar a vocês os galhinhos aqui e passou um tempo e eu até esqueci de olhar o vídeo do cidadão sei que um tempinho depois aí eu me lembrei eu pensei em fazer estaquia novamente ele se abertou daquilo ali rapaz não é que quando eu cheguei e fui ver o vídeo do cara estava tudo enraizado não pegaram toda né aí eu vi que realmente a coisa funciona que é verdade que os caras estavam ensinando da forma errada estavam querendo lucrar só me fazer eu e muita gente de trouxa e eu estava fazendo da forma correta eu que estava fazendo da forma errada e eu digo ah não vou procurar pessoas técnicas que ensinam de verdade e recentemente eu estou fazendo um curso graças a Deus tem certificado tem tudo se eu quiser fazer tem vários tipos de curso tem pagos tem alguns grátis mas os grátis não é muito bom é que tem pouco informação e eu vi aquele vídeo eu me apaixonei pelo vídeo eu digo poxa aí comecei a pesquisar vendo outros canais aí das pessoas que fazem uma coisa correta que agem correto e eu fui cortando fui fazendo tal pessoas que chegam são humildes que chegam corta 4 galhos dessa aqui aliás vamos lá corte 20 galhinhos dessa aqui as pessoas ensinam assim dessa forma 10 pode pegar e 10 não pode não pegar porque tem a perca e tem a ganha ou até 4 ou 5 não sei aí vai depender vai variar o que está aqui na verdade é técnica você vai treinar e vai estar fazendo aí aí um do enraizador vai entrar o enraizador na verdade ele não é um pó mágico não os caras estão falando enganando as pessoas não tá o pó mágico você colocava ali porque o povo infelizmente quer muita facilidade tá é quer facilidade aí quer que eu também eu também quis essa mesma facilidade eu quis eu quis fazer eu fiquei com eu não respeitei nem a natureza eu quis pegar que eu acreditei no pó não no poder de regeneração da natureza tá porque ela qualquer galho que você arrancar por si só a planta ela cria uma espécie de enraizador próprio que é a natureza que fornece esse tipo de enraizador e já é uma defesa pra planta se regenerar tá aí as pessoas não crê na natureza não crê no produto o enraizador é bom lógico pra que eu compre esse enraizador aqui tá e isso aqui é pra me ajudar porque tem uma perca tá a perca eu tô fazendo minhas estaquias aqui eu tenho uma pega ainda só de 40% o resto é perca perca não eu não chamo isso de perca não eu chamo de conhecimento eu tô adquirindo conhecimento aí o que acontece eu usando o enraizador aquele escaluzinho que nasce em algumas estaquias que possivelmente não vai enraizar ela nasceu mas aí o enraizador ajuda ele vai puxar ele vai induzir a planta a enraizar por isso que ele chama de indutor de raízes aí justamente onde vai o enraizador vai chegar aí não vai pensar que os caras são tão sei lá coisados que até pararam de vender alguns saíram ficaram até com medo porque a galera começou a pegar no pé e pararam de vender tá e não vendo mais sei lá tem alguns comentários aí se você dá no canal poda um vídeo falando de enraizador que os caras estavam comprando aí tinham pessoas que não receberam que estavam reclamando e pior que tudo estavam desabafando o Nicanas que não tem nada a ver aí pessoal isso aí o que é que acontece pode vir para erradicar o Nicanas que trabalham correto que trabalham certo porque eu acho assim que as pessoas devem se informar para estar ensinando as coisas as pessoas se a pessoa está do outro lado aí porque quer aprender se ela entrou se o cara entrou no seu canal qualquer um outro canal independente de qual seja e quando ele digitou lá no campo de pesquisa está aqui de laranja está aqui porque ele está com interesse ele quer fazer aí o cara vai avacalhar procure pessoas técnicas que sim com o coração que gostem da natureza realmente que tenha habilidade que chegue para você sem querer nada só apenas a sua amizade ou está ensinando sem aquela coisa de dizer não curta eu peço para curtir o meu canal lógico que você compartilhe porque eu tenho necessidade de levar o conhecimento mas eu não quero assim vender nada eu não estou vendendo não faço venda de sementes não faço venda de mudas pelo contrário eu sou um voluntário eu ajudo sou voluntário da natureza eu faço doações aqui de mudas e de sementes essa semana mesmo já fiz algumas doações aí qualquer pessoa quiser uma muda essa semana mesmo aí semana atrasada foi atrasada eu fiz um está com o dia fiz um vídeo mostrando aí como se faz germinação de sementes de umbo aí tem algumas pessoas que me pediram sementes eu falei para elas que infelizmente não está na época aqui na minha região e não está produzindo umbo ainda é que poxa me embuda está produzindo mas deixasse o e-mail o endereço o contato que eu vou estar enviando porque essa pessoa que me trouxe essas essas sementes veio de caro a rua em Pernambuco e trouxe até congelado tá então estou congelado eu consegui aqui fazer a indução dele dentro do hormônio aí passei de um dia para o outro para quebrar a dormência dele e consegui conseguir dois exemplares um está aqui e o outro está no quintal estou para cá porque estou fazendo vídeo lá fora porque está chovendo muito aqui aí fica difícil estar fazendo os meus vídeos lá fora o pessoal que eu ouvi falar isso aí tenha cuidado não vai se levar se você quiser fazer isso aqui você faz isso aqui somente com água areia ou só na água plantas com mais cítricas se você fazer o corte certinho depois eu vou estar fazendo alguns vídeos sobre isso aqui mostrando como se faz passo a passo não estou pronto ainda porque estou em 40% ainda de pega eu espero chegar a 60% em breve estou já chegando lá em breve estou chegando quando eu chegar em 60% que eu vou voltar com mais segurança como estou fazendo o meu curso deixa eu pelo menos dar um ganho a mais no meu conhecimento para me estar fazendo fazendo isto aqui da forma correta para vocês estarem fazendo aí da forma correta também usando o hormone risador também e a sua vitamina para estar fazendo mas da forma correta não querendo fazer mágica como algumas pessoas querem fazer cuidar com os vídeos mostrando para você colocar se você não conhece não faz o que o povo está mandando igualmente uma edicação que você está na rua de repente alguém chegou e diz toma esse remédio aqui que esse remédio aqui é bom mas a pessoa nem tomou uma pessoa já disse você vai comprar na farmácia sem fundamento nenhum compra o remédio para estar fazendo você bem assim a planta pode estar vindo a morrer algumas pessoas mandam enfiar a coisa debaixo da terra enfia isso aqui enfia aquilo ali olhem se tem procedência olhem pesquise em primeiro não vai estar pegando aí e enfiando aí você pode estar levando sua planta não mata sua planta isso aí usem adubo existe adubo vai numa loja de adubo compre pesquise também tem adubos caseiros que você pode estar fazendo aí não vai estar colocando medicação em planta não que planta não quer remédio não o remédio dela é adubo o remédio dela é fertilizante uma casquinha de ovo tem diversos diversas coisas que você pode estar fazendo aí tá pô pessoal olha só isso aí espero que tenha ajudado aí a vocês tá eu tinha que falar alguma coisa porque se não se eu não falasse aqui pessoal em breve aí a galera estava pegando aqui um pedaço de madeira desse aqui e estavam conseguindo ressuscitar com o produto deles aí tá com o remédio com o pó deles aí e se alguma coisa não parar de sair os caras estavam ressuscitando pé de cadeira e guarda-roupa e etc mas fica a dica tenha um cuidado aprendam não desistam se fez e não deu certo você vai conseguir assim como eu consegui tá só é você aprender com a pessoa certa que você vai chegar lá tá pessoas aí de coração pessoas que ensinam de verdade tá pessoas que tem o conhecimento técnico e já faz tá fica com Deus boa sorte a todos viva a natureza se não quiser curtir também fica à vontade tá porque esse vídeo aqui é só um desabafo meu se quiser compartilhar pra que outras pessoas vejam aí se quiser deixar o seu comentário aí de apoio pra o canal PC tá muito obrigado a todos fiquem com Deus e boa sorte a todos